Música Depois do 124 125 Enquanto o companheiro está no trabalho e a filha mais velha na escola, Manuel ajuda Kawan a fazer a lição. Uma nova família que teve início em dezembro de 2016, quando os irmãos foram adotados pelo casal. Na época, Manuel já sabia, tinha direito ao salário maternidade. O pedido de guarda saiu em 13 de dezembro. Eu fui pesquisar no site do INSS, da Previdência Social, e constava lá que o salário maternidade para adotante é pago pelo INSS. Ele se estende a mães que geraram ou que adotaram. E, inclusive, esses direitos se estendiam também aos pais. Eu dei entrada no pedido em 4 de janeiro e no dia 21 de janeiro já saiu a primeira parcela. Então, assim, foi em tempo hábil, digamos. O salário maternidade é pago aos segurados do INSS no nascimento do filho ou na adoção de uma criança. Tem direito ao benefício, além dos trabalhadores com carteira assinada, o contribuinte individual, o microempreendedor e o empregado doméstico. No ano passado, foram concedidos 645 mil salários maternidade. A duração do salário maternidade vai de 14 dias no caso de aborto a 120 dias para os casos de parto, adoção e quando o bebê morre ao nascer. Se quando teve o bebê a trabalhadora estava com a carteira assinada, é a empresa que providencia o salário maternidade. Em todos os outros casos, o pedido deve ser feito pelo beneficiário, na página do INSS na internet ou pelo telefone 135. E o cuidado que a gente deve ter também é que esse benefício, a carência, o que é carência de um benefício previdenciário? Carências são aquelas mínimas contribuições que eu devo verter para o sistema para eu ter direito. No caso do salário maternidade, a exigência da carência varia de acordo com a categoria do segurado. Então, olha só, no caso de empregado, empregado doméstico e avulso, eu não tenho que ter carência, eu não tenho que ter um número mínimo, mas eu tenho que ser um segurado. Eu tenho que ter pelo menos uma contribuição no dia de trabalho. Tá, ótimo. Para contribuinte individual, autônomo, aquela figura, o empresário, um profissional liberal. Para o facultativo, aquela pessoa que mesmo sem exercer atividade remunerada, ela contribui. E para um segurado especial, aquele que exerce a sua atividade em regime de economia familiar, sem auxílio permanente de terceiros, essas pessoas vão ter que comprovar um período. No caso do contribuinte individual e do facultativo, são 10 contribuições mensais. No caso do segurado especial, como ele não precisa comprovar a sua contribuição para ter direito, ele tem que comprovar 10 meses de atividade. O salário maternidade e também o tempo extra com os filhos foram fundamentais para a família do Manuel. Morávamos apenas eu e o Paulo há seis anos, há cinco anos, cinco para seis anos. E aí apareceram os dois, de dois passamos a ser quatro. É uma nova família para nós dois adultos, assim como era uma nova família para as duas crianças. É necessário, nesse primeiro momento, um contato muito mais próximo, quando não é possível com os dois, seja pelo menos com um. E ter acesso ao salário maternidade possibilitou esse contato mais próximo.